Bem, hoje estamos aqui para fazer a cerimónia do lançamento da primeira pedra, para, digamos, abertura oficial das obras de infraestruturas da Auge e do Nosso Senhor dos Enfermos em Camarões. Qual é a importância deste processo aqui para a localidade? É de extrema importância, tanto mais que a freguesia de Almagem do Bispo, em concreto, é a freguesia que detém, em termos de área, a maior área de zonas para localizar em termos urbanísticos. E também, em termos de quantidade dentro do Conselho, também assume um papel relevante nessa matéria. Hoje, digamos, que nasce ou inicia-se aqui um novo processo, uma nova esperança, uma esperança em que sejam dadas novas condições de vida às populações residentes nestas áreas de género ilegal e que os enfermos sejam o primeiro e que depois se sigam outros, como são exemplos bem claros, o Casal do Brejo, em Dona Maria, o Vale de Almormes, em Almormes, e aqui bem perto, a Quinta da Perdigueira, em Camarões, que são áreas bastante extensas, com muita população, que têm todos os direitos, como as demais populações, em ter água canalizada, em ter saneamento básico, em ter direito às infraestruturas básicas de vida. Que indicação é que têm sobre o estado desses processos? Bem, alguns já estão em estado bastante adiantado, praticamente quase a chegar ao estado desta auge, nomeadamente o Casal do Brejo, portanto, a nível de plantas de cormenor e de arquitetura, já está aprovado, então nas fases agora da curvação das plantas das infraestruturas, das plantas técnicas. O Vale de Almormes também tem uma comissão bastante ativa, mas com alguns impedimentos de ordem de traçado, que traz algumas limitações, nomeadamente o derrubo de casas que existe, ainda não conseguiram chegar a uma solução de arquitetura. E aqui a Perdigueira, neste momento, é uma situação que está abandonada. Este abandono também é muito explicado pela demora no processo administrativo, que está subjacente. Portanto, tem demorado muitos anos, tem um encargo bastante elevado, e muitas vezes a população vê-se quase, digamos, numa situação de não ter parceiro, o parceiro que devia ser a Câmara, na resolução destas situações. Eu, em nome da Associação Conjunta, queríamos agradecer a conferência do Sr. Presidente, aqui no lançamento da primeira pedra desta grande organização, que vai trazer grandes benefícios aqui para estes proprietários, uma área própria, isto é assim mesmo. Mas também queríamos agradecer toda a colaboração do Sr. Presidente e os seus colaboradores, nos deram, ao longo destes anos todos, para chegarmos a esta altura, e estarmos em condições de poder iniciar pedras, iniciar obras, vamos lá. E também agradecer todo o apoio que nos concedeu nas ajudas, e que nos vai continuar, com certeza, a ajudar aqui na concretização das merecidas obras, que este local também necessita, não é? Por tudo isso, estamos muito gratos ao Sr. Brasileiro. Muito obrigado. Presidente, Junta, da Almargem. Muito obrigado. Estamos hoje aqui para trazer uma cerimónia, educativa do início das obras. Uma obra que é muito importante para a Paz da Eguzia da Almargem do Lisboa. Aqui ao cabo, é a primeira grande álgebra que vai ter de inserir as suas obras de construção, ou de recuperação do espaço edificado, de forma a garantir melhores condições de vida para todo um conjunto de pessoas que habitam nesta zona. Hoje, o dia de hoje significa que para trás teve muitos anos de trabalho, muitas horas de dedicação da administração conjunta, e que hoje, ao fim e ao cabo, vê aqui o fim do princípio, o início do fim, de um processo. Desejo que a parte, esta segunda parte, seja mais breve que a inicial, e que tudo corra bastante bem. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-los. dizer que, no âmbito da regularização das álgias, vocês foram exemplos. E, por vezes, a reconversão é difícil, mas depende dos proprietários. Depende do espírito de coabração e disponibilidade entre os proprietários. E, por isso, a vocês, a equipa técnica que vos acompanhou, também os meus cumprimentos. E também cumprimentar o I.G. Vitor Ferreira e toda a estrutura, que nos últimos tempos foram totalmente disponíveis. Por vezes, eu acho que nestas matérias, o que falta é entendimento. O que temos tentado é suscitar o entendimento. O vosso exemplo é o primeiro. Espero que temos outras 15 situações suscetíveis de serem resolvidas rapidamente, mas, dando sempre antes da nota. O exemplo aqui é paradigmático para todos e, portanto, se vierem pedir-vos ajuda, nós estamos disponíveis para coabrar. E a todos, muito obrigado. E, acima de tudo, agora, boas obras. Obrigado, senhor, obrigado. A cor é verde e bonita também, portanto... Aplausos 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 Aplausos